Hey dude, a câmera tinha que ter virado lá, o Thiaguinho ficou assim, o que ele tá falando de mim ali? Falar sobre trabalho, falar sobre emprego aqui nos Estados Unidos, aqui diretamente de Las Vegas, tem muita gente perguntando a mesma coisa Muitas dúvidas sobre empregos aqui nos Estados Unidos, galera, vou falar uma coisa pra vocês Galera, eu vou falar uma coisa, que eu já falei em vários vídeos aqui no meu canal Quem quer, consegue! Aqui nos Estados Unidos é literalmente isso, galera, quem quer, consegue Aqui tem muita oportunidade, só que a pessoa vem no Brasil já mimado Pô, Estados Unidos é foda, eu tô vendo o Senequinha lá, na porra do lake, na piscina todos os dias Eu vou chegar e vou ficar que nem ele aqui, no primeiro dia de América Ih, filho, já passei por uma porrada de coisa aqui, que você vai ter que passar também Pra você adquirir experiências em subempregos aqui, tá ligado? Então, ó, eu vou dar alguns exemplos de trabalho, que é o que vocês mais me pedem aqui Ah, Seneca, tá bom, mas vou trabalhar em quê assim que chegar nos Estados Unidos? Galera, é o seguinte, primeiro você tem que ter disposição Pra você caçar emprego Porque o emprego não vai cair assim, não vai brotar do nada A não ser que você contrate a assessoria do Senequinha, Tata Galhão Porque aí eu faço esse trabalho pra você Vou dar alguns exemplos de empregos aqui, que vocês brasileiros, com visto de turista, podem trabalhar Olha só, vamos lá Aqui em Vegas, tá gente? Eu não sei em Boston, não sei em Massachusetts, não sei em New York, não sei na porra dos outros estados, não sei Eu só conheço aqui em Vegas porque é o único lugar que eu moro Caralho, tá passando a novinha muito gato ali, viado Olha lá, jogando lixo lá, fulano Aí Ah, é a mulher da academia É a mulher da academia? É Ô, louco Então vamos lá, galera, eu vou dar uns exemplos de empregos aqui Vamos lá A Roche, que é o cara que lava carro aqui Porque aqui tem bastante carro, igual no Rio, igual nos lugares do planeta Só que aqui paga bem Todos os subempregos que eu vou indicar aqui pagam razoavelmente bem aqui pros Estados Unidos Você consegue viver e juntar um dinheirinho, tá? Então, carruaça é você lavar carro Dishwasher é você lavar louça Ahn... Tem obra também, se você quiser, sei lá, obra em geral Tem... Ah, a gente esqueceu de falar Tem as gravações também aqui de vez em quando Porque como é cidade turística A porrada de série vem pra cá Ah, a porrada de série foi? A porrada de produtor De... 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 De os caras pica lá, diretor, não sei o que Quer gravar aqui Então volta e meia tem gravação de... De... De novela Gravação de... De série Gravação de filme, não sei o que E aí tu vai lá de figuraçãzão Olha aqui, ó Sorrisão Ih, caralho Tô de turista aqui na porra No filme foda do Estados Unidos Do The Rock aqui Aí tu tá ganhando dinheiro, tá ligado? Os empregos com carro Que são os que pagam mais São os que pagam mais aqui Que é Postmates É um... Um... Aplicativo de delivery De comida É bem fácil Não vou me aprofundar Mas só vou falar os nomes aqui Tem Uber Eats Tem... Uber Ah... Lyft DoorDash DoorDash também é bom pra... Pra quem tem carro E mais o que? Tinha mais um GrubHub E tem GrubHub GrubHub Caralho, malucu Lá do papo GrubHub E GrubHub também Então esses são os aplicativos Que você pode trabalhar Aqui com o carro Então basicamente são esses É claro que tem mais Mas tá fugindo aqui da minha mente É... Agora nesse exato momento Mas mano O principal É isso que eu falei no início do vídeo Mano Se você quer Se você tem disposição Agora é sério Se você quer Se você tem disposição Aqui nos Estados Unidos Mano Tem gente até que não tem inglês Mas faz dinheiro pra caralho Porque ele é esforçado Aqui os americanos Querem as pessoas esforçadas Tá ligado? Você vai pra entrevista Sem falar inglês direito Pode ser Mas eu quero O trabalho Pode me dar a hora Pode fazer isso Pode fazer aquilo Se eu esforçar Tem que falar isso na entrevista Tá ligado? E eles vão te contratar Certeza, beleza? Se você tiver inglês Aí é melhor ainda Aqui quem tem inglês Mano Trabalha de vendedor Vende pra caralho Pode ser imigrante Pode ser da Arábia Pode ser de qualquer lugar Galera Eu queria agradecer aqui Rapidinho vocês Mano Aqui no meu Instagram Todas as minhas redes sociais Vocês estão falando Nas mensagens Tipo assim Só textão maneiro Só textão não sei o que Só que é sobre motivação O meu canal Já chegou num ponto Que o nego falou Caralho Seneca Eu gostei desse novo Canal de motivação Eu tô aqui Que canal de motivação Meu filho Que eu tô falando De bagulho dos Estados Unidos Só que eu sempre engajo Que porra é essa No meio do vídeo Por lá Puta que pariu Comecei a falar De motivação Puta que pariu Olha como é que Estados Unidos é foda Alerta Alerta Flash flood warning What the hell is that Emergency Alert Aí Tempestade piroca Aqui nos Estados Unidos As tempestades são piroca mesmo Caralho Recebindo meu telefone também Caralho Caralho Olha a tecnologia Dos Estados Unidos Cara Não sei nem como é que Eles acessaram aqui Meu telefone Pra jogar Jogar um alerta Aqui ó Que isso Meu Deus do céu Tá legal Tá legal Mas enfim Vocês estavam mandando Muitas mensagens Dizendo que o meu canal Ela tava motivando vocês Minhas histórias Tavam motivando muito Vocês todos os dias Vai tomar no cu Que eu não consigo gravar Essa merda Mas é isso galera Vocês são muito fofos Eu tento motivar Assim vocês Todos os dias Nas minhas histórias No Instagram Ai se refalhou No Instagram Que eu nem Acho que até esqueci De divulgar meu Instagram Aqui Me segue lá no Instagram Se você quiser Ver minhas peripécias 24 horas Se você quiser Mais motivação mesmo Ah se você não tá Postando tanto vídeo Filha da puta Você demora muito Pra postar vídeo Vai lá nas minhas histórias Acompanha minhas histórias Todos os dias No Instagram Vai tá aqui agora Arroba Soneca DTV Me segue lá Tamo junto Mano eu tô muito feliz De poder tá ajudando vocês Tanto aqui nos Estados Unidos Quanto aí no Brasil Tá ligado Vocês me mandam muitas mensagens Fofinhas Eu fico muito feliz aqui Tá ligado Então continue mandando Sério As vezes vocês ficam Achando que eu não vou ler Tem muita mensagem Que eu filtro que falar Foda-se Eu sei que você não vai ler Essa mensagem mesmo Mas pô Você me ajudou Num dia tal Que eu tava triste Não sei o que Que eu tava Meu sonho de ir pros Estados Unidos Tava morrendo Mas eu vi um vídeo seu Não sei o que Eu vou e respondo Cara Mentira Que você me responde Você viu a minha mensagem Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não vou prometer Ler todas as mensagens Porque mano Tá impossível Ler todas as mensagens No Instagram Mas mano Quem sabe Você é um sorteado Da beijo Sobre emprego Que eu queria falar Uma coisa aqui Importante também Que o meu ponto de vista Que eu acho assim Muito produtivo Que muita gente fala Pra mim Tipo assim Tem gente Que é advogado No Brasil Que é médico Tipo assim Tem um emprego legal Só que não paga tanto E as vezes Tipo assim Eu tinha empresa no Brasil Eu tinha marca Tá ligado Eu fazia dinheiro E tal Eu tinha uma vida legal Só que mano Eu prezo muito na minha vida O tempo Então mano Eu vivo Cada parte Cada fase da minha vida Intensamente Tá ligado Eu não quero ter uma qualidade de vida Lá pra 50 anos Tá ligado Então tipo assim Uma experiência internacional Eu tava no Brasil Falando Cara Eu tenho um passaporte europeu Eu posso ir pra porra Dos Estados Unidos Sem vista Eu posso ir pra Morar na Europa Eu não sei o que Que eu tô fazendo aqui Eu posso ter uma experiência internacional Aprimorar meu inglês Trabalhar em várias outras coisas Mas eu sou assim Galera Eu sou assim Tem muita gente que fala Não mano Eu tô conformado aqui Virei advogado no Brasil Tô ganhando 3 mil 4 mil Whatever 5 mil Tô Isso aí Sou eu Não precisa se basear Em mim Tá ligado Mas eu só tô falando Se você tem um sonho De Sei lá Um dia morar nos Estados Unidos Ou um dia sair do país Esquece tudo Esquece quem tá te botando pra baixo O Fulano é um exemplo aqui também Tá ligado Que ele veio sozinho Não foi Fulano Tu tinha uma vida boa no Brasil Tinha uma vida suave no Brasil Mas ele falou Mano Quero crescer Tequinho também Veio Sozinho Eu admiro Tá ligado Eu não conseguiria vir sozinho não Se o Tiaguinho falasse Mano Não aí Vamos nessa porra não Eu ia me cagar Tá ligado Então eu admiro a galera que vem Sozinha Tá ligado Arrisca Eu prezo muito isso na minha vida também Eu gosto de viver riscos Então eu arrisco bastante Em várias coisas Preza o tempo É sério O tempo é a coisa mais preciosa no mundo Não é dinheiro Não é Sei lá Não é nada mano É tempo Então não adianta você ter Dinheiro pra caralho Com 80 anos Você já vai morrer Você vai falar Caralho Que merda hein Porra Não aproveitei a porra da minha vida Tá ligado Então preza muito Cada fase da sua vida Intensamente Galera E aqui é legal O seguinte Mano A experiência dos empregos Aqui A experiência de vida A experiência de trabalho Que você ganha Aqui no Estado de Unite É muito legal Sabe por quê? Porque os empregos aqui Eles pagam por semana E eles contratam por semana Então tipo assim Aqui você pode ser Tipo assim Contratado uma semana Você trabalha uma semana Você já pode ser demitido Na próxima semana Tá ligado? Mas como aqui é muita Tem muito emprego Daqui a pouco você tá Em outro emprego Pegando uma experiência Que você nunca imaginou ter Tá ligado? Conhecendo pessoas novas Eu fiz um network Do caralho No meu último emprego Na verdade Eu tenho um vídeo Eu acho que tem um mês Ou dois meses Que é falando do meu emprego Hoje eu já saí desse emprego Vocês tem um, dois meses Então aqui você troca de emprego Muito rápido Tá ligado? Isso é muito legal Você adquire experiências Muito rápidas Em várias coisas Tá ligado? Então às vezes Quando você precisar No futuro Sei lá Cooker Tipo assim O Carlota Que mora aqui com a gente Ele, mano Ele nunca foi cozinheiro Tá ligado? Agora ele tá cozinhando Na porra do bagulho Sushi, viado É o bagulho mais difícil Do planeta, viado Ele não tá cozinhando Frão que tu bota ali Ah, ovo, macarrão Coisa fácil Filha da puta Tá cozinhando sushi, viado Então é um bagulho Muito foda, tá ligado? Então tipo assim Eu acho isso muito vantajoso Muito legal Além de você Fazer o network Que eu te falei Conhecer pessoas novas Aprimorar teu inglês Ih, filho E a qualidade de vida aqui É muito boa Então tipo assim Aqui Todos esses empregos Que eu falei Que é subemprego Tu fala Mano, mas eu sou advogado No Brasil O que eu vou trocar Minha advocacia Eu vou trocar Ser medicina Pra ser de chio Pra ser cozinheiro De não sei o que Meu filho Meu filho Você respeita o salário americano Que você sendo cozinheiro aqui Guarda aí Num lugar de sushi Se filha da puta Onde é que tá? Tá no lake com a gente Tem folga 300 vezes por semana Tá pegando um carro Sei lá Nave espacial já Até a casa gigante A trovoada Não tá deixando eu gravar A porra do vídeo Que tá difícil É, às vezes A pessoa tipo assim Não desmerecendo Esses empregos Médicos Não sei o que Eu só tô dando exemplo Mas às vezes Sei lá Você tá trabalhando pra caralho No Brasil Você ganha muito bem Mano, eu ganho 20 mil no Brasil Senhora Cala a boca Mas eu trabalho pra caralho Beleza E a sua família E o seu filho E o seu cachorrinho Que quer passear Você não tem nem tempo Pro seu cachorro Meu caro amigo Então aqui Aqui a galera tem 3, 4, 5 5 empregos Tá ligado Então às vezes Você pode trabalhar De funcionário Num emprego E ser autônomo Nos outros dois Investir em alguma coisa Então aqui te dá oportunidades Eu não tô querendo falar Que aqui É melhor que o Brasil Porque cada um tem sua opinião Cada um tem sua opinião Tá ligado Então eu não vou falar Que aqui é muito melhor Do que o Brasil Por causa disso Mas eu acho muito Vantajoso aqui Porque como eu prezo Muito tempo Que eu acabei de falar Qualidade de vida Eu vivo pra caralho Ainda mais em Las Vegas Numa cidade turística Que tem um bilhão de coisa Não tem como você enjoar daqui Tá ligado Tá ligado E ainda junta o dinheiro Que eu sim Que eu tenho uma agência Que eu tenho uma agência agora Eu tô fazendo assessoria Pra galera aqui de Las Vegas Estados Unidos Então se você tá vindo Você vai lá No meu e-mail Tá aqui Agency.seneca At gmail.com Ah tem que falar inglês Aqui o colchão É um cara Porra Poliglota Como é que fala? Bilingue Agência.seneca Arroba gmail.com Vai tá aqui na tela agora Me chama lá Se você tiver alguma dúvida De Estados Unidos Se você tiver vindo No mês que vem Sei lá Ou no ano que vem Qualquer coisa Que você quiser perguntar Sobre Estados Unidos E emprego E sei lá o que Whatever Você vai lá nesse e-mail Porque no Instagram Tá muito difícil De responder sobre isso Mas eu aconselho você De novo mais uma vez Aqui falando mais uma vez Aqui no final do vídeo Vai lá no meu Instagram Me segue lá Que eu posto muitas coisas Interessantes Legais E mano A história Foi uma benção Quem inventou essa história Porque é um bagulho Que não enjoa Dura o que? 10 segundos O máximo é 10 segundos Então as vezes Tu vê uma coisa assim Tu caralho Seneca tá em todo lugar Em 10 segundinhas Tá ligado? Não vai perder muito tempo Da sua vida Dá like nesse vídeo Eu quero ver esse vídeo Bater 1k de likes Em uma semaninha Uma semaninha Então uma semaninha Eu quero ver Bater 1k de likes Explode o like Aqui nessa porra Que me ajuda muito galera Se inscreva no canal Chegando a 100 mil inscritos Eu vou fazer uma loucura Muito louca Aqui em Las Vegas Uma loucura muito louca Are you sure? Oh my god Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por terem assistido até aqui Um beijo Um abraço Te cuidem Tchau Tá muito calor Eu não sei onde eu gravo hoje Eu não sei porque Na minha casa está muito calor Aqui fora Tá mais calor ainda Eu não sei o que eu vim inventar De gravar aqui fora Puta que pariu Sol de filha da puta Aqui em Las Vegas Tá fora Tá fora